Olá, aqui quem fala? Eu já estou trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal E hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo de Minecraft Como vocês deram bastante likes no meu antigo vídeo de Minecraft Eu vou continuar trazendo mais e mais e mais e mais vídeos Não esqueça de ativar o sininho para receber mais notificações Deixar seu like para apoiar o canal E se inscrever, galera 5 segundos para se inscrever em 5, 4, 3, 2, 1 Deixem nos comentários se vocês conseguiram tocar o sininho Se inscrever e deixar o like nos 5 segundos Então bora lá para o vídeo Galera, infelizmente caiu a internet aqui Eu não consegui entrar em nem um mapa A gente pode até tentar Mas eu tive uma nova ideia Que tal a gente começar uma nova série survival? É isso mesmo, galera Vamos botar aqui, ó Jogar E eu vou criar Aqui, ó Criar um novo mundo Sobrevivência Normal Vamos botar um normal Botar um normal, né? Ahm Como assim? Ah, deixa Baú bônus Ah, infinito Vou botar uma sementinha Olha, tem muitos mapas legais aqui, ó Ah, eu acho que eu vou entrar aqui, ó Vila de Neve Distância de simulação Os agente que é aleatória Aleatória, né? Ó Davy Brother Davy Brother Eu estou gravando Eu estou gravando Uma nova série aqui Para o canal De Survival Mind Crefet E agora Partiu Vamos ver aqui o que Há no nosso baú bônus Um sapinho verde E uma lagartixa Subindo a parede Tá, Davy Brother Tá muito legal essa musiquinha aí, mas Ai, Davy Marela 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 Uma galera Olha aqui, galera Perfeito 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 Galera Galera, por enquanto Vamos fazer um abrigo básico Né Ah Agora eu estou um pouco rápido Porque eu fiz uma trollagem Com o Davy Brother Vamos ver Deixa eu dar uma mergulhada aqui Olha Ui Ui Não tem nada aqui Vamos ver Vamos ver se eu deixo aquelas madeiras agora Agora O que eu faço Vamos começar a coletar madeira Vamos começar a coletar madeira Vamos começar a coletar madeira Vamos lá Do básico Do básico do Minecraft O básico do 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 básico No primeiro episódio a gente só vai construir uma casinha mesmo Um abrigo Um abrigo pra gente Né A gente pode Vamos E Aqui Oh galera Bioma de gelo Bioma de gelo Não é de gelo É de neve Mas tudo bem Eu tô procurando isso aqui E olha que sorte Achamos nosso lindo bioma de gelo Opa Aqui já tem dodo Nossa Essa é bem bonita Podia ser a minha Oh Acho que não tem ninguém Tá bom né Então vamos fazer isso aqui ó A galera Só pra todo mundo saber Todo mundo tem que saber Cadê? Cadê? A A A A Casinha Oficial Do A A A A A A A A A Ó, quem não sabe ler Casa Oficial do Ninja Mancha Vamos lá Aqui tá minha casinha Vamos lá Ó, provavelmente vai ter Muitos baús aqui nas casas Então vamos ir pegando As comidinhas Eles produzem e a gente pega Quase 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 Eu vou fazer uma picareta de pedra Galera Picareta tá muito ruim Deve ter grama Deve ter grama Aqui Uhul Bah, eu não tenho craft inteiro Tudo bem Tudo bem Eu vou ou não vou na minha casa Pegar uma craft no tablet Então eu vou começar Deixa eu pegar aqui Precisa disso emprestado amiguinho Tchau Vamos lá galera Pegando Não Se alguém roubar minha casa, olha Juro que eu vou espantar essa pessoa Juro que eu já estou roubando a casa de todo mundo Que casinhas bonitinhas galera Olha tem cama aqui Tem umas camas aqui Bem top Pegar essa cama aqui Também Esse negocinho aqui Ele dropa Ele dropa De tetinho Maneiro Acho que eu só vou levar um desse Pegar essa cama que é azul aqui O aldeão não vai perceber Isso Tá Né Vamos lá Primeiro episódio a gente já conquistou uma casinha galera Em quantos minutos de vir? Dez minutos de vir Caramba Demorou Vamos pegar só mais uma Uma Que eu amo esse negócio Eu vou Eu vou Pra casa Agora eu vou Desculpe 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 Toma Já era Partiu trocar Partiu trocar Não esqueço do irmão Você troca? Olha Não Não Migo Não quero Pedro Quer que eu abra essa janela Aqui? Por favor Pode ser Tá gravando alguma coisa aí? Uhum Vou pegar um mapa Aqui galera Olha essa casa de... Pá, aqui tem muito item também, galera Fiquei rico Já era Meu Deus, galera Apenas em um episódio Eu consegui um monte de itens Foi um pouco difícil Vamos botar alguns alimentos aqui Vamos vestir nossa roupa Deixa eu botar aqui Peraí, aqui E... Vou fazer do jeito mais legalzinho Aqui Agora A gente podia fazer uma espada de pedra Para se defender Dos mobs Mobis, hein? Vamos guardar mais o quê? Isso aqui Eu vou ficar com algumas fornalhas Carvão também Isso aqui é batata Tá, dá pra assar Vou levar algum desses Alguns desses Beleza Vou botar aqui um defumador Dois defumadores Dois Dois deses Hum... Só um peixinho Assando Combustível Carvão E isso aqui Tá errado Ué, galera Aquele negócio Ele devia tá bugado Ah Vou botar mais pro tato Nossa Aqui é muito bom, galera Vamos lá Olha aqui Davi Brute Consegui um monte de item maneiro Vamos levar um carvãozinho Os dois carvãozinhos Vamos fazer alguma Uma tocha Um por quatro Lá Esse aqui é mais rápido Então vou botar aqui E a carninha de porco Eu já vou preparando aqui A minha cama Eu tenho que arrumar Tudo isso Vamos lá Aqui vão ficar os itens Meu Deus, galera Jogamos muito Vamos abrir aqui nosso mapa Olha Galera Eu acho que O vídeo vai acabando Por aqui Pra não ficar muito longo No pro Deixa muito like Se você gostou Dessa série Eu vou trazer um Novo episódio Daqui a alguns minutos Tá Um beijo Um abraço Um abraço E fui Tchau 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 Tchau